Então, relativamente à maquilhagem, disseste que querias algo básico, prático, rápido, dia-a-dia. O que eu te posso aconselhar é o seguinte, todas as maquilhagens deves começar por um primer. Um primer é um produto que vai fixar a maquilhagem à tua pele, ou seja, depois que chegares o creme hidratante de manhã, deixas-o pousar na tua pele 5, 6 minutos talvez, mais ou menos, até ele secar completamente, até a pele o absorver. E depois aplicas um primer. No meu caso, eu uso dois, dependente. Uso este, ou seja ao contrário, o Invisible Pores, é da Flor Mar. Este deixa a pele super lisinha, tapa disfarça aos poros. Deixa-te a pele mesmo impecável, a tua maquilhagem vai passar muito melhor. Eu gosto muito, por acaso. E outro que eu uso é da Kiko, é para pele oleosa. É a matte base. Aplicas nas partes do rosto, não ganhas mais oleosidade, no meu caso, o nariz, à volta do nariz, testa, queixo. Deixa-o secar também 5 minutos, antes de passar à aplicação das bases. A pH. Simpere. Cuidado.